Todas as vezes que eu chegava cansado, aí dava sim pra alguém e dava não pra mim. Cara, não tem como. Qual é a maior empresa que existe? Não é a Coca-Cola, não é o Apple, não é a Amazon. A maior empresa que existe é a sua própria vida. Se você não está disposto a lá, a gente vê Timóteo, né? Um homem que não governa bem a sua casa não pode, não está apto. Não é digno, né? Então, se você não tem a capacidade de dizer não pra outra pessoa, você está sendo negligente com aquilo que Deus te deu, que é a sua própria vida.